Questão 48 No que se refere as práticas sociais ligadas aos sepultamentos Aí está falando sobre sepultamentos Hoje em dia, nas grandes cidades, enterrar os mortos é uma prática quase íntima Que diz respeito apenas a família Ao menos, é claro, que se trate de uma personalidade conhecida Entretanto, isso nem sempre foi assim Para um historiador, os sepultamentos são uma fonte de informações importantes para que se compreenda Por exemplo, a vida política das sociedades No que se refere as práticas sociais ligadas aos sepultamentos Na Grécia Antiga, as cerimônias funébres eram desvalorizadas Porque o mais importante era a democracia experimentada pelos vícios Hum, está meio estranho B. Na Idade Média, a igreja tinha pouca influência sobre os situais fúnebres Preocupando-se mais com a salvação da alma Não, tanto é que eles também tinham tunglo e tudo, então não é isso não C. No Brasil Colônia, o sepultamento dos mortos nas igrejas era regido pela observância da hierarquia social Essa está correta Porque antigamente eles, gente, desculpa o barulho Antigamente eles eram enterrados de acordo com as classes sociais Tanto é que se vocês forem na cidade de Ouro Preto, de Mariana Em cidades históricas, né? Até mesmo em lugares antigos, assim, em outros países Vocês vão ver que as pessoas mais ricas eram enterradas na igreja Tudo mais pertinho Aí as pessoas mais pobres eram mais afastadas O tombo em si tinha uma classe social lá da época Então, era, assim, uma influência, uma hierarquia muito grande, né? Tanto é que, assim, se a gente for olhar os prefeitos, os presidentes Qualquer outra pessoa importante, eles, né? Fazia até uma missa pra eles, assim O velório era na missa Então, assim, eles tinham uma hierarquia muito grande, sim D. Então, a letra C D. Na época da reforma, o catolicismo condenou os excessos de gastos Que a burguesia fazia para executar seus mortos Bom, se isso aconteceu, eu não sei Mas, não estou certa dessas coisas, não, né? É, meio confusa, né? É, no período posterior à Revolução Francesa Devido às grandes perturbações sociais Abandona-se a prática do luto Também muito confusa essa Então, gente, a única que faz sentido E, né, vai ser a certa É a letra C No Brasil, colônia O sepultamento dos mortos na igreja Era regido pela observância da hierarquia social E aí E aí